Chegando mais uma aí, meu companheiro, galera! Essa não pode faltar, tem gente nenhuma! Capricho, irmão! Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. E ao morrer nessa tarde, mulher, quando o sol despacito se vai, As lembranças grandeiam com as águas, passageiras do rio do bar. E as guitarras eternas chegaram, entre as flores, os velhos e feios. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. E ao morrer nessa tarde, mulher, quando o sol despacito se vai, As lembranças grandeiam com as águas, passageiras do rio do bar. E as guitarras eternas chegaram, entre as flores, os velhos e feios. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da segunda vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. E eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar Até te encontrar eu não amarei ninguém Se às vezes foi ludo e contigo perdoa Pois sou a pessoa que mais te perdoe Minha confinante, amiga e parceira Minha companheira, amor de verdade É luz do meu rei, da minha querência Da minha existência, essa felicidade Oh, paixão! E a gente não sabe da vida lá diante Mas acho importante pensar no depois Por isso me afasto no teu doce abraço Em tudo que faço, só penso em nós dois Não temas, eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tem o juiz Tudo que eu preciso, eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu ancho, da minha querência Da minha existência, essa felicidade A gente não sabe da vida lá diante Mas acho importante pensar no depois Por isso me afasto no teu doce abraço Em tudo que faço, só penso em nós dois Não temas, eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tem o juiz Tudo que eu preciso, eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu ancho, da minha querência Da minha existência, essa felicidade Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu ancho, da minha querência Da minha existência, essa felicidade Que beleza, que bom que vocês gostaram